E o Yuri também foi perguntado sobre o sistema defensivo do Vasco, né? Que era muito seguro no primeiro turno, mas que virou um problemaço no segundo turno, né? Não passa a mesma confiança pra torcida vascaína. O que que tá acontecendo, Yuri? Explica pra gente. Cara, eu acho que, assim, os gols contra, acaba sendo uma fatalidade, assim, né? Mas eu não vejo um motivo por a gente ter que tá sofrendo os gols que a gente não vinha sofrendo no primeiro turno, né? Eu acho que muda bastante a questão da troca de treinador. Cada treinador tem uma filosofia, né? De trabalho, tem o seu modo de jogar. E eu acho que isso aí interfere um pouco, né? Nós tivemos três trocas de treinadores, se você quiser, né? Emílio, enfim. Então, isso acaba afetando um pouco. Mas a gente tem trabalhado muito pra que a gente possa consertar isso, né? Faltam sete jogos, a gente não pode tá mais errando. E eu creio que... Espero que a gente possa tá voltando a ter a solidez que a gente tinha no primeiro turno. Yuri também falou sobre a partida contra o Londrina, né? E foi perguntado ali se os jogadores estão encarando esse jogo como uma decisão. Confira a resposta dele. Sim, cara. Com certeza, né? É um jogo de seis pontos, né? Acho que se a gente ganhar deles, a gente abre uma vantagem maior. É um jogo em casa que, com certeza, com a nossa torcida, né? Em casa, a gente é muito forte. Creio que se não fosse por eles, né? Também o nosso mando de campo em casa, a gente não estaria na posição que estamos hoje. Então, é um jogo que a gente vai entrar focado, né? É uma final. A gente tem que ir com esse pensamento pra que a gente não, de maneira nenhuma, possa pensar em outro resultado, a não ser a vitória. E pra finalizar, o Jorginho, toda vez que dá uma entrevista coletiva, né? Ele garante que o Vasco vai subir. Ele fala com convicção que o Vasco vai conseguir o acesso ao final da temporada. O Yuri foi perguntado se dentro do grupo, né? Se os jogadores também têm essa certeza que o Vasco vai subir. Confira o que ele disse. Cara, a gente... Como eu falei, cara, não só eu, mas todos nós, todos nós jogadores, temos o pensamento nisso, o pensamento no acesso. A gente conversa o tempo todo sobre isso. E com fé em Deus, o Vasco sobe. A gente vai estar trabalhando muito pra isso, né? Nós estamos trabalhando arduamente todo dia pra que o desejo de todos possa acontecer. E eu tenho fé que vai dar certo. E é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações das Caínas. Até a próxima. Fui. E, família, antes de vocês irem embora, eu queria lembrar a vocês que a gente tem uma parceria aqui com a 1XVet, que hoje é um dos maiores sites de apostas esportivas do mundo inteiro. E pra você que é inscrito aqui no canal, eles estão te dando um benefício, né? De você dobrar o valor do seu primeiro depósito pra todo mundo que, ó, correr ali embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e não esquecer de usar o código promocional Mário Vasco. Então, você que quiser aí, corre lá. Como eu falei, se você botar lá R$10, você vai levar R$20 pra sua casa. Se você botar R$50, você vai levar R$100. Não é todo dia, né? Que alguém aí dá uma moral dessa, né? Te dá um prêmio desse de dobrar o valor do seu dinheiro. E outra, no final, todo mês, a gente faz o sorteio ali de dois picks. Um de mil e outro de mil pra cada um de vocês que fizer o cadastro por lá e usar o nosso código promocional Mário Vasco. Então, dá essa moral, corre lá, tira proveito aí dessa parceria, 1xVet, que já é um parceiro do canal aqui, ó, há muito tempo. Como eu falei, é um site que só cresce, muito confiável, e você não vai se arrepender de estar fazendo as suas apostas por lá. Um grande abraço, saudações vascaínas, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal, compartilhar com os amigos vascaínos aí, espalhados pelo Brasil inteiro, e bora pra cima, porque Vasco é Vasco, o resto é fiasco. Vamos pra cima do nosso Vasco. Um grande abraço, saudações vascaínas, porque aqui é Vasco. Valeu!